Você já imaginou poder jogar Free Fire no padrão ou até mesmo no Ultra sem estar travando? Assiste até o final que eu vou mostrar pra vocês. Bom, tropa, primeiramente, mano, vocês vão abrir a configuração do seu aparelho, né? Todo aparelho tem a configuração, né? Você vai descer pra baixo, né, mano? Você vai descer pra baixo, lá no finalzinho lá, vai na última opção, né, do seu aparelho e vai caçar a opção, seguinte opção, sobre o telefone. Vocês vão estar clicando nela, né? E vão estar selecionando essa opção aqui, Informação e Software. Mano, você desce aqui um pouco abaixo e vai clicar cinco vezes pra poder ativar a opção do desenvolvedor. Você coloca sua senha aí, né, pra poder estar liberando, ativando essa opção. E logo a parte que você pôs a senha, já vai estar liberando a opção, né? Vocês vão voltar aqui na sua página inicial da configuração e vocês podem ver que já liberou a opção do desenvolvedor. Vocês vão clicar nela, né? E vão descer um pouco, né? Vão descer e vão fazer tudo que eu vou falar, tropa. É, vocês vão caçar essa opção aqui, ó, Serviços em Execução. Essa opção aí que tá marcada, tropa, vocês vão clicar nela. E vão selecionar os aplicativos que vocês não estão usando no momento. Os aplicativos que vocês não estão usando e que estão rodando em segundo plano. Que nem o Bluetooth, mano. O Bluetooth tá ligado e eu vou desligar ele aqui, ó. Já fosse a parada já, já parei. Esse Face Service aqui eu não sei pra que, acho que é o do Facebook, né? Eu não uso também. Eu podia tá tirando o Panda, mano. Eu vou tirar o Panda aqui também. Eu podia tirar o gravador de tela, mas eu tô gravando, né? O reprodutor de música eu também não vou tirar, né? Porque eu vou usar. Mas vocês vão tirar, mano. Você clica em cima e clica a parar. Que vai tá... Que vai tá tirando, né, mano? Os aplicativos em segundo plano. Que estão consumindo o processador do seu aparelho e a memória RAM. Isso é, mano. O PES é bastante no celular. Vocês cliquem aqui, ó. Parar. Vão selecionando. É o WhatsApp, mano. Quando você jogar, vocês tiram o WhatsApp também. É... Tem bastante coisa aqui, tropa. Também tem esse Facebook aqui, mano. Que eu não uso. Eu vou parar ele também. E lembrando. Essa opção não vai tá desinstalando os aplicativos. Só vão tá, tipo assim, parando pra eles não ficarem rodando em segundo plano, né? Aí vocês vão continuar descendo aqui. E tá vendo essa depuração USB, tropa? Essa depuração USB aqui, mano. Se ela não estiver ativada, vocês ativam, mano. Porque sem ela, mano, vocês não conseguem ativar o Panda. Então vai uma dica pra vocês a mais aí. Vocês vão descer, né, mano? Descer, descer, descer. E vão selecionar, mano. Essa seguinte opção que eu tô falando pra vocês. Tá vendo esse tamanho do buffer? Tá 256K. Vocês clicam no 16M. Vão tá melhorando bastante o processador e tal. Vocês descem, mano. Ativa essa opção aqui. Ativar registro detalhado de Wi-Fi. Mano, esse aqui vai melhorar bastante o seu Wi-Fi. É... Vai... Não vai tá lagando menos, né? O ping vai melhorar bastante. E vocês descem aí, mano. Ativa essa opção aí também. Que apareceu aí. Que já tava ativada, né? Vocês... Continua descendo, mano. Descendo. E, tropa, lembrando, mano. Não sai desse vídeo. Que no final eu vou mostrar, mano. Umas dicas infalíveis, tropa. Que se o celular rodar, mano. Melhor ainda. Então, vocês vão continuar descendo, mano. Continuar descendo aí. Escala de animação. Vocês vão deixar todas desligadas. Escala de animação de transmissão. Vocês vão desligar. Escala de animator. Vocês vão desligar. E vão continuar descendo. Mano, DPI. Vocês deixam 385, rapaziada. 385 é uma DPI boa pra mobilador. Não treme muita mira. É uma DPI boa. Vocês continuam abaixando aqui, mano. Sem erro aí. Essa é a opção aqui, ó. Fossar 4X MSAA. Vocês ativam ela. Vai melhorar muito o processador do seu aparelho também. Vocês vão continuar descendo. Vão continuar descendo. Tá vendo essa opção. Classificar redenização. Vocês vão deixar. Essa terceira opção aqui, ó. Que eu ativei, mano. Tá vendo, ó. Na tela em barras. A terceira. Depois da tela. Vocês ativam ela. E tá vendo essa opção. Limite do processo. Do plano. Vocês vão deixar no máximo. Quatro processos. No máximo três. Se vocês quiserem, mano. Vocês colocam três. Quanto menos você colocar. Melhor o processador do seu lado vai ficar, né. Vai ficar sem aplicativos em segundo plano. Vocês vão descer. E vão ativar essa opção aqui, ó. Forçar a permissão de apps em armazenamento externo. Mano. Isso aqui, ó. Vai liberar pra você poder mover aplicativos por cartão de memória e liberar mais espaço. Vocês vão ativar essa opção. Forçar a serem redimensionadas, né. Vocês vão estar colocando a tela esticada, né. Sem erro. Porque tem umas telas que bugam, né. E, mano. Aqui já acabou, tropa. Então, bora pra segunda dica, mano. Que esse vídeo tá insano. E assiste até o final. Bom, tropa. Eu voltei aqui, mano. Vocês vão na configuração do seu aparelho, né. Na página inicial. Vão clicar em aplicativos. E, mano. Vocês vão selecionar todos os aplicativos que você acha que não utilizam, mano. Não utiliza no seu aparelho, né. Eu vou estar mostrando aqui de exemplo, mano. Os aplicativos que eu não uso. Que estão consumindo memória no meu celular, né, mano. Que isso aí pesa também demais. Que, mano. O manual do usuário. Eu não uso essa parada, mano. Vocês vão clicar nela. Limpar os dados dos aplicativos que você não usa. Vai desativar o aplicativo. Vai forçar a parada, mano. Esses aplicativos aqui que você não usa, mano. Só estão consumindo memória em segundo plano. E consumindo memória, mano. É giga, né. Esse maps aqui, mano. Eu não uso. Eu não uso esse trem. Não sei nem o que que é isso, mano. Desativa, mano. Provavelmente deve ser alguma coisa de localização. De maps. Essas paradas assim, mano. Eu não mexo. E... Netflix, mano. Uma coisa que eu não uso também. Que tá sem necessidade. Eu vou limpar os dados dele, mano. E vou desativar o aplicativo. Pra não ficar em segundo plano, mano. Essas dicas, tropa. Pega essas dicas, mano. Tá insano essa dica, mano. Vocês vão caçar um por um, tropa. Dos aplicativos que você acha, mano. Que não vai tá... Que vocês não usam. Não vai tá desativando todas as opções, mano. Porque tem aplicativo que é do sistema. Então, os aplicativos que vocês acham que são do sistema. Vocês não desativam, mano. Só essas paradas aqui, ó. O Google, mano. Eu já uso o Chrome, né. Então, eu vou limpar os dados do Google. Vou desativar, mano. Ele tava consumindo bastante, mano. Agora eu já vou desativar, forçar a parada. Pra liberar mais ainda. E ele não ficar em segundo plano, mano. Essas paradas aqui, mano. Ó, Galaxy Tame. Que se você força a parada. Você desinstala a atualização dos aplicativos que você não usa. Mano, isso aqui, mano. É um peso desgramado no seu celular, mano. Vai me ajudar demais. E é isso, mano. Aí vocês vão... Cá sair de um por um, mano. Vai ajudar demais vocês aí, mano. Que jogam Free Fire. E Free Fire, mano. Tá cada vez pesado, mano. Tá cada vez mais pesado ainda. Ó, mano. Até o Facebook, mano. Ó, vou desinstalar a atualização. Porque eu não uso o Facebook. Ainda tava atualizado, mano. Então, tava consumindo mais memória do que o normal. Agora, mano. Eu vou limpar os dados, mano. Já liberou bastante aqui. Vou desativar o aplicativo. E vou forçar a parada. Pra fechar por completo, né, mano. Essa parada aqui de Duo também, mano. É coisa de gravação. Que já vem do aparelho, né. Esse aqui eu não uso, mano. Vou desinstalar a atualização. Esse aqui eu não uso. Não é necessário pra mim. Vocês fazem esse tamanho, tropa. E, mano, o videozão foi esse, tropa. Muito obrigado que assistiu até aqui. Comenta a hashtag Imobilador Roda Liso No comentário. E tamo junto, tropa. E é isso. E aí E aí Obrigado.